Então vai, sai escondida da casa dos seus pais Mostra pra suas amigas como se faz Vem rebolando e olhando pra trás Olhando pra trás Vacilona Te dei carinho e cê não valorizou Cê arrependeu, você do nada voltou Já percebeu que aquele mundo girou O mundo girou E hoje é ela Que vem sentando dizendo arrependida Tá emocionada na frente das amigas Eu te falei que eu ia sair dessa vida Foi tudo mentira Eu te falei Que disso